E agora eu vou falar com vocês sobre uma polêmica envolvendo uma uberlandense, o futebol e a política. Juntou as três coisas aí, ó. Danilo Caixeta, a Confederação Brasileira de Futebol proibiu uma camisa vermelha, né, pra quem torce pelo Brasil, mas tem um detalhe nesse caso, né? Conta pra gente, por favor. Oi, Lu. Boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, Luciana, olha, a designer Luisa Cardoso, que é aqui de Uberlândia, resolveu desenvolver um modelo diferente de camiseta para a Copa do Mundo deste ano. É esse daí, ó. Tem o símbolo da Confederação Brasileira de Desportos, tem outra versão dela também, que é com o símbolo da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Mas aí o que que acontece? Ela colocou a cor vermelha e, do outro lado, o símbolo do comunismo. Esse símbolo aí com um martelo e uma foice. Isso gerou uma polêmica danada, isso partiu... Eu conversei com a Luisa Cardoso agora há pouco, inclusive. Ela disse o seguinte, olha, Danilo, a minha colega, uma amiga que eu tenho em Belo Horizonte, colocou no Twitter, assim, que queria uma versão diferente da camiseta para a Copa do Mundo deste ano, uma vez que a camiseta amarela e verde ficou muito estigmatizada com a classe direita política do Brasil. Sobretudo naquela época das manifestações que levaram, pediam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em função disso, até ficou caracterizado como os coxinhas do país, né, Lu? Aí, em função disso, a camiseta verde e amarela estaria muito ligada à classe direita política do país. Então, eles queriam fazer uma versão esquerda da camiseta para aquelas pessoas que pensassem em politicamente diferente pudessem ter uma outra opção. E aí, fizeram essa camiseta aí. A colega de Luisa Cardoso, que é aqui de Uberlândia, postou esse desabafo no Twitter, ela gostou da ideia, ela, designer que é, resolveu fazer esse modelo. E aí, ele postou nas redes sociais o modelo, já pensava até em comercializar, viu? Porque, em poucas horas, isso viralizou na internet, as pessoas começaram a se interessar, compartilhar, ganhou o mundo virtual. E aí, o que acontece? A Confederação Brasileira de Futebol, que é, que detém os direitos autorais da marca da CBD, enviou uma notificação extrajudicial para a Luisa, dizendo que ela não pode usar a marca. A Luisa me disse que vai atender a recomendação da CBF, mas já pensa em um modelo diferente, vai fazer um outro modelo de camiseta que não tem a marca nem da CBF nem da CBD, para poder usar na Copa do Mundo deste ano. É, já dizia mamãe, né? Futebol, política e religião, a gente não discute não. Cada um no seu quadrado. Obrigada, Dani.